Será divulgado na próxima terça-feira, dia 13, o resultado individual do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As notas das provas podem ser conferidas no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O resultado permite que os estudantes concorram a uma das mais de 205 mil vagas na educação superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU.